Olá, muito bom dia pra você que estava ligado na... aliás, que continua ligado na programação da SPT. Eu ia dizer que você estava em rede nacional, mas que agora, 11h39, ao vivo, você se conecta à rede local de televisão. Isso significa que a gente está mais perto um do outro. É hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida. Alô, Distrito Federal e em torno, eu sou Felipe Malta. E é hora de jornalismo responsável, sem jamais perder o otimismo. Corpo de Homem é encontrado carbonizado ao lado de documentos de diretor de escola que está desaparecido. Vitória Melo. A polícia recebeu a denúncia ontem à tarde de que havia ligado na DF-001. O corpo de bombeiros foi chamado e durante o combate às chamas, os militares viram que havia o corpo de um homem dentro do porta-malas desse carro. Lá dentro foram encontrados, como você comentou, documentos de Rafael Monforte, de 36 anos, que é o diretor dessa escola onde nós estamos aqui em São Sebastião. A polícia agora trabalha para identificar o corpo e o diretor é considerado desaparecido, Felipe. Inclusive, as aulas hoje e amanhã, aqui no SEF Miguel Arcanjo, foram suspensas. E as atividades só retornam na segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes desse caso. Sim, Vicky, já nos falamos. Muito obrigado. É óbvio que oficialmente o sindicato, a escola, trata o diretor como desaparecido, porque resta a esperança de que ele esteja em algum lugar que seja encontrado vivo, embora a suspeita da polícia até esse momento é que o corpo carbonizado seja dele. Polícia é chamada para atender a ocorrência de Maria da Tenha, de filho contra mãe. Acontece que esse homem reagiu à abordagem, atirou num policial e acabou sendo alvejado e morto. Maicon Leão. Exatamente, Malta. Esse caso aconteceu em Samambai. A polícia militar foi chamada para atender a sua ocorrência, já que, segundo a mãe, o filho teria chegado transtornado na residência. Ela, que já tem uma medida protetiva contra ele, chamou a polícia para resolver a situação, já que estava com medo. Quando os militares chegaram, esse homem estava escondido dentro de um guarda-roupas. Depois de ser localizado pelos militares, teria reagido a essa abordagem, partido para cima e conseguido pegar uma das armas e atirado. Só que, infelizmente, uma das policiais estava na frente dessa arma e acabou sendo atingida. A gente traz todos os detalhes dessa ocorrência e atualiza também o estado de saúde dessa soldada. Obrigado, Maicon. Até já. Pediatra que matou o filho de 3 anos por overdose em 2018 é condenada pela Justiça do DF. Kátia Gomes. A médica foi condenada a 12 anos de prisão, só que essa prisão foi convertida em internação em uma clínica psiquiátrica. Daqui a pouquinho, Malta, eu volto com todos os detalhes desse caso. Muito obrigado, Kátia. Obrigado a você que desde já nos acompanha. O nosso jornal está no ar. A polícia militar foi acionada para uma ocorrência de Maria da Penha, um homem que estava agredindo a própria mãe. Quando os PMs chegaram, esse homem reagiu à prisão, pegou uma arma, aliás, pegou a arma de um dos agentes e atirou contra a equipe. Esse agressor acabou morrendo e uma policial ficou filha. Jason Aguiar dos Santos, de 30 anos, teria vindo na casa da mãe dele depois de discutir com ela nessa rua da QR 125 de Samambaia, na manhã desta quarta-feira. Foi quando a mãe do rapaz ligou para a polícia, já que existia contra ele uma medida protetiva. Quando os policiais chegaram, Jason acabou indo para cima deles. Teria pego uma das armas durante a luta corporal. Disparou contra os PMs e acertou uma das policiais com dois tiros. A equipe revidou e matou Jason. Os vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas disseram que Jason tinha um passado conturbado com uma série de discussões com a mãe por causa de drogas. A polícia, inclusive, já teria sido chamada aqui na manhã desta terça-feira porque ele teria vindo procurar a mãe, mesmo sem poder chegar perto dela. A policial ferida foi levada para um hospital de Itaguatinga com o quadro de saúde estável. A gente vai acionar o repórter Maicon Leão para atualizar as informações. Maicon, boa tarde para você. Qual é o estado de saúde da soldado que foi baleada? Ela está internada no hospital regional de Itaguatinga, certo? Oi, Malta. Ela já foi transferida para outro hospital e a gente vai trazer esses detalhes a partir de agora. Ela passou por uma cirurgia ontem, já se recupera bem, mas vai ser necessária uma outra cirurgia, já que a bala acabou atingindo o ombro. E, assim, falando de uma forma mais clara, acabou esmigalhando este osso e vai precisar de uma nova cirurgia para fazer a reconstrução. Mas, felizmente, ela não corre risco de vida e já se recupera bem. Agora a gente fala sobre a situação dessa ocorrência que aconteceu, como a gente disse, lá em Samambaia. Os policiais foram chamados justamente para atender uma ocorrência, Malta, de Maria da Penha, só que envolvendo não marido e mulher, e sim mãe e filho. Ela já tinha, inclusive, uma medida protetiva contra ele justamente por conta desse histórico de violência. E aí o filho teria chegado transtornado em casa, não sabe ao certo se ele teria usado algum tipo de drogas, mas o que os vizinhos indicam era que ele estava como se tivesse realmente feito uso, transtornado. E aí o que a mãe fez? Saiu da casa, ficou do lado de fora dos policiais e ficou aguardando a chegada da equipe. Quando os militares chegaram, ela autorizou a entrada deles na casa e aí os militares começaram a fazer a varredura. Já que este homem, quando percebeu a presença da polícia militar ali, o que é que ele fez? Se escondeu. Entrou dentro de um dos guarda-roupas e ficou lá. Os policiais fizeram a varredura pelo local, perceberam onde ele estava, fez aquela abordagem, deram a ordem para que ele saísse. E aí, nesse momento, Malta, ele teria partido para cima de um dos policiais e conseguido pegar a arma. E no meio daquela luta corporal, ele conseguiu fazer com que essa arma disparasse. Infelizmente, do outro lado desse mesmo cômodo, estava essa soldada que acabou sendo atingida aqui no ombro. No meio dessa confusão toda, Malta, para parar este homem, foi necessário que os policiais efetuassem disparos e ele acabou morrendo lá na casa. A militar foi socorrida, levada para o hospital, passou por essa cirurgia e agora está aguardando para passar novamente por mais um procedimento para fazer a reconstrução do osso, justamente por conta da gravidade desse ferimento. Aqui ao meu lado está o major da Polícia Militar, o major Brook, que vai trazer mais detalhes para a gente. Então, major, vai ser necessário mais uma cirurgia por conta realmente da forma como o tiro pegou. felizmente no ombro. Ela estava de colete, todo o aparato necessário, mas o ombro não é protegido. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente o ombro não é protegido, o colete protege mais o tórax ali, o abdômen, e infelizmente veio a atingir. Mas dos males o menor, porque também ele efetou três disparos em direção à policial feminina, à mulher policial, e veio somente atingir o ombro. Então, a gente pode dizer que, querendo ou não, ela teve, foi sorte, graças a Deus, e os policiais foram rápidos para poder intervir e neutralizar a ação agressora desse indivíduo. Major, nesse tipo de situação, claro que os militares estão preparados para todo tipo de ocorrência, mas não é uma situação em que você espera uma reação como essa. Normalmente, uma briga, uma marida pensa, chega, pensa, claro, entre companheiro e esposa, nunca entre mãe e filho, apesar de existir. Mas vocês não imaginavam uma situação como essa, que ele poderia agir dessa forma, dada a primeira abordagem lá no momento? Na verdade, os policiais militares têm que estar sempre preparados para qualquer situação, é o que eu sempre falo. Polícia Militar, na verdade, o serviço de Polícia Militar, não é que a gente vai isentar dos riscos do dia a dia, a gente vai tentar sempre minimizar, através de técnicas, procedimentos, e os treinamentos que a gente faz diariamente. E aí, nesse momento, esse indivíduo, ele partiu para cima da equipe, deliberadamente, a gente pode até dizer, existe até um termo, é muito utilizado nos Estados Unidos, que se chama suicídio por policial. É quando o indivíduo, ele não tem nada a perder, ele realmente quer a morte, e ele ataca um policial, e foi o que aconteceu. Ele tomou a arma de um policial e feitou três disparos em direção a essa policial mulher, então, assim, é curioso que ele agredia a mãe, e veio atacar uma policial mulher, com disparos de arma de fogo, mas, com certeza, ali, os policiais souberam agir da melhor forma e neutralizaram a ação desse indivíduo. Nesse caso, a gente está falando, igual, tinha outros três policiais homens, e mesmo assim, ele direcionou os tiros para a mulher. Exato, a equipe era composta por quatro policiais, uma policial feminina e três policiais masculinas, e ele direcionou esses disparos para a policial feminina. Mas, João, outro ponto que chama a atenção é que essa não é a primeira vez que ele tem esse tipo de situação, primeiro com a mãe, né? Porque a gente já tem uma medida protetiva que já mostra um histórico. E, segundo os vizinhos, ele tinha esse modo de agir conturbado, até com o uso de drogas, lá na região, que eles já tinham presenciado. Ele era sempre essa pessoa agitada e agressiva? Segundo os relatos dos vizinhos, inclusive, na noite anterior, houve um acionamento para a mesma residência, a mãe teve que se esconder na casa de um vizinho, a polícia militar chegou ao local, ele já tinha fugido, ele já tinha saído de lá, sabendo das consequências que poderiam acontecer, e provavelmente deve ter emendado à noite, voltou de manhã revoltado pelo acionamento aí da polícia militar por parte da mãe, que estava com medida protetiva, e a polícia militar, ela chegou ali para poder resolver a situação de violência doméstica, e acabou vindo a ter uma situação dessa, em que uma polícia militar ferida, mas dos males o menor. A mãe era o medo da mãe nessa situação, que quando a equipe chegou, ela permaneceu do lado de fora, estava aguardando a viatura do lado de fora da casa, Exatamente, estava aguardando do lado de fora, porque ela sabia do histórico do filho, do que o filho seria capaz de fazer, provavelmente ali, ela já deve ter sofrido muita violência, não sei se em algum momento, teve alguma ação semelhante ou parecida, a ponto de prender, esse indivíduo a gente sabe, que tem passagens pela polícia, rouba coletivo, uma outra resistência, toda a vizinhança sabia, então o histórico aponta, infelizmente, que querendo ou não, desfecho mais cedo ou mais tarde, seria isso para ele. Major, ali a gente viu que os policiais agiram, foi a única forma de parar esse homem, mas de toda forma agora, tramita um procedimento, para que seja a por todas as causas, desse incidente lá dentro. Sim, não, é de praxe, ter agora um procedimento apuratório, para poder identificar exatamente, o que aconteceu, ponto a ponto, mas ali na situação, pelo relato dos policiais, e das testemunhas que ali estavam, as testemunhas também, que dizem como é que era a atuação, desse indivíduo corriqueiramente, a ponto que não tinha outra alternativa, a não ser neutralizar o indivíduo, com disparo de arma de fogo, e aí, ele veio a óbito, infelizmente, mas dos males o menor, pelo menos as vidas ali, dos policiais foram poupadas. João, obrigado pela sua participação, aqui no SBT Brasília, e a gente segue agora, torcendo pela melhora, dessa policial feminina, né Malta, que ela se recupere, e possa voltar logo, logo para a rua. Com certeza, Maicon, muito obrigado pelas informações, agradeço ao capitão pela presença, desculpa, o major, eu sempre me confundo, agora é major, obrigado Maicon. Você em casa se lembra desse caso, que eu vou contar agora? Eu acho que sim, porque chocou a tanta gente, em 2018, na quadra 210 da Asa Sul, uma médica pediatra, matou o próprio filho, uma criança de 3 anos de idade, dando a ele remédios, que causaram uma overdose. A justiça do Distrito Federal, julgou esse caso, de Juliana de Pina Araújo, e a médica foi condenada. Kátia Gomes, boa tarde para você, condenada a 12 anos de prisão, mas a pena não será cumprida, em uma penitenciária, explica para a gente, por gentileza. Isso mesmo, Malta, a médica, ela sofre de depressão, e ela está internada, em uma clínica psiquiátrica, desde a época do crime, e agora, ela vai cumprir mais 12 anos, também internada, em uma clínica psiquiátrica. Como você disse, Malta, esse caso aconteceu em junho de 2018, na época, ela estava dentro do apartamento dela, com um filho de apenas 3 anos, e ela deu uma medicação, que não era própria para uma criança. Essa criança acabou tendo ali, uma intoxicação, e além disso, ela fez um corte, na veia femoral, do próprio filho. Ela ficou ali, toda ensanguentada, saiu correndo pelo prédio, o porteiro viu, que ela estava toda ensanguentada, segurou a mulher, e os vizinhos acabaram chamando a polícia. Então, ela foi detida. Como ela teria esse transtorno mental, o juiz agora decidiu, deixá-la internada, em uma clínica psiquiátrica, onde ela já estava. Cátia, pelas informações, só uma outra pergunta, uma outra decisão judicial, que você acompanhou, é a da Caroline Moraes, de 32 anos, cujo caso, ficou conhecido, como golpe da patricinha. Essa moça, organizou uma viagem, de fim de ano, com um grupo de amigos, e acabou, embolsando, parte do dinheiro, da casa, que seria alugada. Além de usar, ilegalmente, o cartão de crédito, do marido, de uma outra amiga. Aí, nesse caso, os conceitos de amizade, é que tem que ser revistos, né, Cátia? O que o juiz, responsável por esse caso, decidiu? Sim, Malta, ela foi condenada, a um ano e três meses, de prisão, só que em regime aberto. E como você disse, nessa patricinha do golpe, como ela ficou conhecida, ela era uma mulher, que ostentava, uma vida de luxo, só que às custas, dos amigos. Nesse caso, que ela foi condenada, ela enganou, um grupo de amigos, ela se dispôs, a organizar uma viagem para Rio Grande do Norte, em São Miguel do Gostoso, uma viagem de final de ano. Ela teria falado para esses amigos que o valor da hospedagem seria maior do que ela iria contratar, e pediu que eles dessem o valor de 50% da hospedagem, que deu 24 mil reais. Esses amigos pagaram esse valor, depois eles tiveram ali um desentendimento, eles quebraram, queriam quebrar o contrato, mas quando entraram em contato com a empresa que estava fazendo o aluguel, a imobiliária, descobriram que ela já tinha rescindido o contrato e tinha ficado ali com aqueles 24 mil reais. Em outra situação, ela também teria pego os dados bancários do marido de uma amiga e feito compras também com esse cartão. Até a mãe dela também teria utilizado o cartão do marido da amiga dela, ou seja, ela já estava sendo ali conhecida por aplicar fraudes e golpes nos próprios amigos. Malta, agora ela vai poder recorrer dessa decisão, ainda a guarda em liberdade ainda vai poder recorrer. Tá bom, Cátia, muito obrigado pelas informações. A gente trata agora de um mistério, uma história horrorosa. O caso de um corpo carbonizado que foi encontrado dentro de um porta-malas na DF-001. Até o momento, a gente torce para que isso não se concretize, mas tudo indica que a vítima seja Rafael Miura Mão Forte, 36 anos, diretor da escola pública São Miguel Arcanjo em São Sebastião. Por que a suspeita? Porque os documentos do direito são entrados no carro. É por isso que se suspeita que o corpo seja dele e ele está desaparecido. A repórter Vitória Mello acompanha o caso e fala com a gente agora, Vicky, por enquanto, sem o resultado da perícia, sem o resultado dos exames que comprovem a identidade da vítima, a escola e o sindicato dos professores consideram o Rafael apenas como desaparecido. É isso, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Inclusive, aqui na porta da escola, o Daniel Borges vai mostrar para vocês, tem um aviso informando que, em decorrência do desaparecimento do diretor Rafael Mão Forte, as aulas aqui no SEF Miguel Arcanjo estão suspensas hoje e amanhã. As atividades só serão retomadas na próxima segunda-feira. Felipe, como você comentou, o diretor trabalhava aqui nessa escola, era diretor, é diretor ainda, considerado desaparecido desde 2017. Rafael Mão Forte, ele teria saído da casa de familiares ontem de manhã lá no Lago Sul para comprar álbum de figurinhas da Copa do Mundo para os filhos. Por volta de 3 da tarde, a polícia foi acionada com a informação de que havia um veículo pegando fogo na DF-001 ali próximo à Papuda. Os bombeiros foram chamados e no momento do combate as chamas, os militares visualizaram que havia um corpo, um corpo de um homem dentro do porta-malas desse veículo. Lá dentro também encontraram documentos em nome de Rafael Mão Forte. O carro também estava no nome do diretor, mas pelo estado do corpo, a perícia inicial não conseguiu confirmar a identidade, a identificação, não conseguiram, a perícia não conseguiu fazer a identificação desse corpo ainda. mais cedo, a nossa produção conversou com o coordenador aqui do SEF Miguel Arcanjo que informou que o Rafael é uma pessoa muito amada e querida aqui por todos os estudantes e também todos os alunos e equipe daqui da escola, professores, coordenadores por todos, ele era muito querido. Ele era uma linha mais forte, era rígido, não tolerava bebida alcoólica, uso de drogas, coisa que todo diretor de escola, geralmente faz. Bom, a regional de ensino esteve aqui na unidade, saiu há poucos minutos, a regional estava em reunião com alguns professores. A equipe, como eu disse, saiu agora há pouco e a coordenadora da regional de ensino informou que essa é uma escola tranquila, com baixos índices criminais e o que o diretor sempre adotou uma linha tranquila, de conversar mais com os estudantes. aqui ao todo são 1.100 alunos e como eu comentei, o Rafael é diretor aqui do SEF Miguel Arcanjo em São Sebastião desde 2017. Em nota, a Secretaria de Educação disse que não vai se posicionar até o desfecho do caso. A décima delegacia lá do Lago Sul é que investiga esse crime e nós vamos até lá daqui a pouquinho para ter mais detalhes e voltamos com outras informações a respeito da investigação desse caso. Como eu informei a escola, todos ainda até a identificação desse corpo considera Rafael Munforte o diretor aqui da escola desaparecido. Felipe? Vicky, rapidamente, você tem informações sobre alguma eventual, possível, desavença, inimizade, algo que pode a partir de agora se o professor diretor não for encontrado? Nos dá a entender nos dar pistas sobre o que pode ter acontecido com ele? Olha, Felipe, rolou aqui, não a informação oficial, de que havia um grupo nas redes sociais falando SEF Miguel Arcanjo privado, um grupo privado que seriam de estudantes que falavam sobre tráfico de drogas, sobre bebida alcoólica, mas aqui, agora há pouco que a coordenadora da regional de ensino saiu aqui da escola, ela disse que teve acesso a esse grupo que seria até então privado e que os alunos geralmente falam assim, ah, quem está afim de quem, aquela coisa bem de estudante mesmo, de adolescente. por enquanto aqui ninguém falou sobre desavença, de briga, justamente a coordenadora da regional falou que o Rafael sempre lidou com as crianças ali de forma tranquila, sempre tentando conversar, por mais que ocorra alguma ocorrência, aqui na instituição ele sempre adotou essa linha da conversa. A gente teve a informação também, mas que ainda não foi confirmada de que houve um boletim de ocorrência que o diretor teria feito aqui na delegacia de São Sebastião, Então é isso, a gente vai agora lá para a décima delegacia do Lago Sul para ter mais detalhes dessa investigação, tentar confirmar esses detalhes, se são boatos apenas, que as pessoas tentam entender o que pode ter levado esse tipo de crime, ainda não é confirmado, reforçando aqui que o corpo carbonizado dentro desse carro é de Rafael Monforte, o diretor aqui da escola, mas é algo que choca toda a população, então todo mundo tenta entender e tenta encontrar razões para isso ter acontecido, então daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes da investigação lá da décima DP, Felipe. É, Vicky, você sabe que a escola clássica do jornalismo nos ensinou uma década, duas décadas atrás que antes da gente ter uma informação confirmada, nós deveríamos inclusive evitar tratar dela, acontece que hoje em dia as pessoas têm conversado pela internet, pelo WhatsApp, por redes sociais, então quando a gente coloca aqui a Vitória Mello trazendo as possibilidades, a gente ajuda você em casa desde já ficar com a pulga atrás da orelha e entender o que já se confirmou e o que não se confirmou, por exemplo, ela diz, havia um grupo no WhatsApp privado em que estudantes tratavam de questões relacionadas a namoro, paquera, coisa de adolescente, começou a circular pelo WhatsApp a informação de que ali havia gente falando de tráfico de drogas e que o professor havia se metido nesse assunto, a gente está aqui dizendo para vocês, isso foi algo que ocorreu como boato, nós ainda não conseguimos confirmar, então pulga atrás da orelha. Outra coisa que a gente tem que mencionar, há possibilidade, tem gente dizendo pelo WhatsApp também, encaminhando para as pessoas sobre essa possibilidade de uma ocorrência policial que ele teria registrado, ainda precisamos confirmar, se você receber essa informação no seu WhatsApp, fique com a pulga atrás da orelha, ainda não temos certeza, mas assim que tivermos vamos noticiar. E essa pergunta que a gente faz sobre uma possível desavença, possíveis inimizades, ela é importante porque, de qualquer forma, na melhor das hipóteses, o professor e diretor está desaparecido. Então a gente precisa entender se o que aconteceu com ele, estando morto ou desaparecido, foi obra de um crime comum, de um crime não planejado, oportunista, ou se foi algo planejado por alguém que tinha alguma desavença contra ele. Então, Vic, eu vou te liberar, eu te agradeço pelas informações até aqui, quando você chegar à delegacia, você nos aciona e a gente consegue trazer informações mais claras aqui para o nosso telespectador. Por enquanto, o que a Vitória trouxe é para você em casa ficar esperto, não vai acreditando em qualquer coisa que chegue pelo seu WhatsApp, porque há muitas informações que ainda não foram confirmadas. Obrigado, tá, Vic? ontem, pessoal, a gente mostrou aqui o desfile de 7 de setembro que realmente aconteceu sem confusão, sem grandes ocorrências, né? Mas teve um crime de menor potencial ofensivo contra as pessoas que estavam lá celebrando a independência do Brasil, que chamou a atenção, o furto de celulares. Veja você, duas mulheres foram presas com 12 celulares furtados durante o ato cívico. Vamos ver. Foi um susto para os passageiros quando vários policiais militares abordaram e pararam o coletivo no setor de Autarquia Sul no início da tarde desta quarta-feira. Os celulares teriam sido furtados durante o desfile de 7 de setembro na esplanada dos ministérios. Uma das vítimas fez a denúncia para a polícia, passou um número da linha e o aparelho foi rastreado. Ao entrar no ônibus, um dos policiais ligou para o celular furtado. Quando o celular tocou, os policiais visualizaram que duas mulheres que estavam juntas jogaram a bolsa embaixo do banco. Nesse sentido, realizando a abordagem da bolsa, foi verificado que havia 12 celulares dentro da bolsa. A dupla acabou presa e levada para a quinta DP. Outras vítimas que tiveram celulares furtados apareceram. Os policiais informaram os passageiros que seria preciso deslocar o ônibus até a delegacia para a devolução dos 12 celulares recuperados. E foram aplaudidos pelo sucesso da operação. E a gente tirou mais duas pessoas que estavam cometendo crime hoje no 7 de setembro. Está ok? Está ok? Está ok! 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 IBGE! É batendo de porta em porta que os recenseadores do IBGE tentam entrevistar os moradores do DF para a pesquisa do IBGE. ao todo, um milhão de residências estão sendo visitadas. O censo é realizado a cada 10 anos e reúne dados sobre a população brasileira. Por causa da pandemia, a pesquisa que seria realizada em 2020 está acontecendo agora. O censo tem um processo de preparação muito longo. Então, 2, 3 anos antes, nós já começamos a levantar toda a base territorial, atualização de endereços, fizemos diversos testes em municípios, em todas as capitais do país. Então, a gente, inclusive, tem que testar todas as ferramentas de trabalho antes do censo e a campo propriamente dito. Quem participa da pesquisa sabe a importância que ela tem. Eu acho legal, importante para o meio, meio da vida da gente, né? Saber quantas pessoas tem, quem mora, quem não mora. É rápido e não pede nada demais. Mas nem todo mundo pensa como a Marceli e a Carolina. Muita gente se nega a atender os recenseadores. Como é ano eleitoral, né? O pessoal está associando muito à política. A gente pede a colaboração da população, né? Para receber a gente. Lembrando que todos os dados prestados estão resguardados pelo sigilo, né? Do IBGE. Tem bastante recusa por parte dos moradores. Eles associam, né, o IBGE com a política. Então eles já vão falando que não vão responder nada porque o governo não ajuda em nada, os políticos não ajudam em nada. O trabalho de campo não tem sido fácil. Além de recusar a responder a pesquisa, alguns moradores tratam mal os trabalhadores. Nas redes sociais, a Gabriela, uma das recenseadoras, postou um relato do que tem vivido. Ela diz que em um edifício com 261 apartamentos de águas claras, mais da metade não estava em casa ou se recusou a responder as perguntas. Uma moradora chegou a questionar quem tinha autorizado ela a subir e a ameaçou denunciar para o síndico. Agora eu não posso mais subir porque eu coloquei os bilhetes por debaixo da porta. Mais um pesquisador foi ofendido e proibido de continuar o trabalho em um prédio de Itaguatinga. Em um áudio, o porteiro diz que os moradores estão incomodados. Fala, meu jovem. Boa tarde, tudo bem? O condomínio pediu para encerrar a pesquisa, entendeu? Já ficou vários dias aí fazendo, falou que já deu. Aí pediu para você dar finalização aí nessa pesquisa. Já deu confusão aí. Tem morador xingando, reclamando, e dizendo até que você bateu na porta, sem avisar. Enfim, aí como já tem vários dias que você está fazendo essa pesquisa, já deu aí para você terminar aí, o síndico achou melhor dar por encerrado para não ter maiores confusões. Tá bom? Quando recai sobre essa situação que você está me passando das recusas, ausências, a gente vai tentando retornar em um quantitativo de quatro vezes e para a gente conseguir bater esse 100%, a gente vai tentando outras abordagens, até eu mesmo venho, tento com a conversa, a gente tenta conversar e tentar impor outras situações para a pessoa tentar exercer sua cidadania. Outro problema enfrentado pelos pesquisadores é a insegurança. Com apenas um mês desde o início da pesquisa, já foram registrados cinco roubos dos aparelhos que eles utilizam para fazer o trabalho e doze casos de assédio. Os recenseadores passam por situações constrangedoras muitas vezes. A gente já tem nove ocorrências registradas nesse mês de trabalho que a gente tem, situações de assédio moral, de injúrias raciais e também de assédio sexual, principalmente para as recenseadoras que são do sexo feminino, as mulheres. Cada pessoa que dá informação, ela está dizendo quantas pessoas moram, como elas moram, qual a situação sanitária desse local. e isso vai dar o que? Subsídio para as políticas públicas, para a gestão de recursos públicos. Então, quando o morador ele recusa dar informação para o IBGE, na verdade, ele está prejudicando não a si mesmo, como os seus próprios vizinhos, a sua comunidade. Agora, o grande tema do dia no noticiário internacional. As últimas horas têm sido de apreensão pelo planeta, mas em especial entre os britânicos, pela notícia de que a rainha Elizabeth II está com a saúde delicada e que a família real está a parte, já ao lado dela, e outra parte a caminho de encontrá-la na Escócia. Sérgio Ud está com a gente ao vivo e fala conosco direto de Londres. Sérgio, bem-vindo à Brasília. Que informações você pode compartilhar com a nossa audiência? Bom, Felipe, o clima é de muita tristeza e muita ação aqui na Inglaterra. Como você disse, da família real, já em Palmoro, que é o castelo onde a rainha Elizabeth II costuma passar as férias de verão, ela, inclusive, não veio para o Palácio de Bahia, que vocês acompanham aí nas imagens, onde tradicionalmente acontece a posse do primeiro-ministro, onde ela aprova o primeiro-ministro ou primeira-ministra, no caso, apontada pelo parlamento. Essa cerimônia aconteceu lá em Palmoro, dois dias atrás. Ela aparece, a foto ali, com um sorriso, com uma pequena mancha na mão, como se fosse um machucado, isso já chamou a atenção de muita gente por aqui, mas é fato que essa nota do Palácio de Buckingham dizendo que a rainha está sob supervisão médica é uma nota muito rara. ela é interpretada aqui como se eles estão dizendo que há um problema médico, o problema deve ser muito sério. É essa a interpretação da imprensa britânica de uma forma geral. Nesse momento, há um avião em deslocamento para Aberdeen, que é o aeroto mais próximo lá de Balmoro, fica no norte da Escócia, com alguns integrantes da família real. O príncipe Charles, que é o primeiro na linha de sucessão, já está lá. Então, a caminho o príncipe William, que é o segundo na linha de sucessão, e o príncipe Harry, que também está por aqui num tour por sua fundação. O príncipe Harry e Meghan Markle, além dos outros filhos da rainha Elizabeth II. Felipe? É, Gil, algumas horas atrás, nós liamos o comunicado oficial de Buckingham, mas o tom distoa um pouco de como a imprensa britânica tem vivido esses momentos nessa quinta-feira. parece que os britânicos estão mais apreensivos justamente por talvez entenderem que esse comunicado não é tão comum assim e até gostaria de confirmar contigo porque começaram a assistir a BBC, que é a televisão, o canal público aí do Reino Unido, e perceberam apresentadores e repórteres vestidos de preto, como se estivessem já seguindo um protocolo oficial para situações mais delicadas. É isso mesmo? Olha, eu posso dizer que por enquanto não dá para confirmar informação nenhuma, Felipe, e o que se sabe até agora é o que é lido ali nas entrelinhas. O fato de haver uma nota emitida pelo Palácio de Buckingham sobre a saúde da rainha, demonstrando preocupação sobre a saída da rainha, isso certamente quer dizer que é algo mais sério do que em outras ocasiões. sobre essa questão da BBC, há de fato um dos apresentadores, um apenas dos apresentadores com paletó preto, não há repórteres, eu não vi ainda nessa vestimenta, a gente tem que esperar ainda. Por enquanto, as pessoas aqui estão torcendo pelo melhor, mas esperando pelo pior, mas preparando para o pior, aliás. Porque traço de uma senhora de 96 anos que teve Covid recentemente, que está com problemas de mobilidade, não é fácil, toda uma vida ela tem ali, viveu muito bem cuidada, tem os melhores médicos do país, mas é uma senhora de 96 anos, né, Felipe? A gente nunca pode se esquecer disso. E os britânicos, hoje, é um dia em que eles estão sendo lembrados, talvez da forma mais difícil possível, de que a rainha não é imortal, é um dia que muitos sabem que vai chegar. A dúvida é se esse dia está para chegar imediatamente. Sérgio, já para uma última questão para eu poder liberar você e você continuar o seu trabalho, exatamente o que você havia mencionado, aos 96 anos, evidentemente, qualquer ser humano chega com uma saúde mais frágil. E nesses últimos tempos, a rainha, que sempre foi uma monarca muito ativa nos compromissos do governo e do Estado, tem realmente sido aconselhada a diminuir o ritmo, naturalmente, pela idade, né? Não que ela enfrentasse agora recentemente, não me venha à memória, nenhum quadro de saúde específico, muito delicado, mas é a idade realmente que está pesando. Exato. Teve o quadro de Covid, que foi um quadro que preocupou, do qual, em tese, ela se recuperou bem, mas a questão, Felipe, é que nos últimos anos, em uma proporção, começou ali com poucos compromissos, mas ela já começou a passar alguns compromissos, alguns compromissos oficiais, para o príncipe Charles, que é o primeiro na linha de sucessão, e para o William, que é o segundo na linha de sucessão. São os dois que mais representam a rainha ali, mas também tem outras figuras da realia que também tem essa missão ali de representação da monarria. Nos últimos tempos, porém, eu diria, nos últimos, você se lembra da comemoração do jubileu, que foi uma comemoração super importante, o jubileu de 70 anos de reinado, dela, ela apareceu em alguns momentos, ela apareceria em cinco momentos, a gente só viu a rainha em dois deles, os outros três tiveram que ser cancelados, porque ela não tinha condição. Portanto, é um momento discílimo para esse país, assim, não sei se as pessoas de fora, dimensão da ligação sentimental que os britânicos, ainda aqueles que são a favor de uma república, por exemplo, da abolição da monarquia, mas ainda essa parcela de britânicos tem respeito pela figura da rainha Elizabeth II. Uma questão é o respeito à monarquia, outra questão é o respeito à figura de Elizabeth II, que sem dúvida é muito maior. Claramente, é porque nós aqui no Brasil, você está há muitos anos aí, né, Sérgio? Aliás, se eu não me engano, você é um cidadão britânico, eu estou errado? É verdade, não é? Exato, eu tive que fazer um juramento, inclusive, quando você se torna um cidadão britânico, você faz um juramento de fidelidade para a rainha Elizabeth II. É, eu comentaria que nós aqui no Brasil não temos nenhuma figura que se assemelhe a ela, porque temos uma história completamente diferente, mas basta a gente imaginar que nos últimos 70 anos, tanta coisa aconteceu no planeta, e os britânicos sempre puderam olhar para a rainha como elemento de estabilidade desse povo. Então, independentemente das posições ideológicas, é natural que as pessoas olhem para essa figura que representa tanto há tanto tempo e que fiquem todos apreensivos. Eu te agradeço muito pela participação aqui no nosso jornal e a porta está aberta. Quando você puder voltar com outras informações, a gente agradece. Bom trabalho para você. Obrigado, Felipe. Bom trabalho para vocês aí também. É, gente, como o Sérgio disse, nada pode ser confirmado ainda. O que nós estamos vendo são indícios que lembram mais uma vez ao planeta que a rainha em um determinado momento partirá, como todo ser humano. e as entrelinhas de cada pequeno fato que se sucede lá na Inglaterra nesse momento é que leva a população do planeta a ficar mais apreensiva, torcendo por boas notícias. Mas, infelizmente, para uma senhora de 96 anos, também considerando que algo mais grave venha a ser noticiado. Por exemplo, o canal BBC One suspendeu hoje toda a programação regular até pelo menos às 18 horas para dar espaço às notícias sobre a saúde da rainha Elizabeth II. Esse canal pertence ao conglomerado de rádio e TV da BBC, que é uma empresa pública de comunicação lá no Reino Unido. Na rede social Twitter, um dos jornalistas da televisão informou que a BBC One suspendeu toda a programação regular e esse é o momento que você vê na tela quando eles estavam com outra programação e aí entra a redação de jornalismo com a apresentadora falando da questão delicada da saúde da rainha Elizabeth. O programa Bergen Hunt foi retirado da emissão dessa tarde para informar que, abre aspas, os médicos estão preocupados com a saúde da monarca. Isso foi feito segundos após o comunicado partilhado pelo Palácio de Buckingham sobre a saúde dela. A emissão do programa sobre leilões não voltou a ser estabelecida e continua sendo substituída pelo programa de informação da BBC News. E agora eu queria que a gente voltasse a transmitir ao vivo as imagens direto de Londres do Palácio de Buckingham. Como o Sérgio mencionou há pouco haveria compromissos oficiais da rainha nos últimos dias inclusive para poder receber a primeira ministra, Liz Truss, antes de ontem e isso foi feito lá em Balmerall porque ela não pôde ir até Buckingham. Foi aconselhada pelos médicos que mantivesse uma rotina de compromissos mais leve. E aí você vê as imagens ao vivo. Por enquanto já se vê alguma aglomeração em frente ao Palácio ali perto da grade a gente vê mais gente aglomerada e os britânicos nesse momento esperando por notícias e torcendo pela melhora da soberana. Uma outra imagem que eu acho que nós temos ao vivo também é do parlamento inglês. A gente tem essa imagem... Não, aí a gente já vê imagens de arquivo da rainha Elizabeth II enquanto estamos aqui... Do aeroporto do aeroporto do Reino Unido? A gente pode ver? Aparentes chegam. Ah, sim, porque agora há pouco também o nosso correspondente Sérgio Utti mencionou que há um avião com destino a encontrar a rainha em Balmerall. São vários palácios, né, gente, no Reino Unido de Buckingham que é uma residência oficial, fica em Londres. Tem também o castelo de Windsor, mas ela está agora no castelo de Balmerall. E parte da família real britânica já está junto da rainha, outra parte está a caminho de encontrá-la nesse momento em que oficialmente a realeza informa que o estado de saúde da monarca é delicado. O Sérgio comentou há pouco que essas notas não são muito frequentes, então quando há um comunicado oficial sobre a saúde dela o mundo fica em alerta. Você que nos acompanha agora no SBT vai ter informações sempre atualizadas a qualquer momento aqui no nosso jornal. Um outro destaque O líder chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin deverão se encontrar pessoalmente pela primeira vez desde a invasão na Ucrânia na semana que vem. O risco de acidente nuclear fez a ONU apelar mais uma vez por uma zona desmilitarizada em torno da usina de Zaporizhia. O relatório dos engenheiros da ONU foi claro há risco de acidente nuclear no entorno de Zaporizhia o que fez o governo ucraniano avaliar o fechamento da usina. Estou gravemente preocupado com o que os técnicos diagnosticaram ali disse o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres em Nova Iorque. Em Kiev o presidente ucraniano disse que o relatório reporta a presença de equipamentos militares russos dentro da usina e dá ênfase na pressão sobre os operadores com a invasão. Já Vladimir Putin afirmou que acredita na avaliação dos engenheiros mas voltou a culpar o país vizinho pelos bombardeios. Com o verão chegando ao fim a Europa luta para conter uma crise de energia depois da Rússia cortar o fornecimento de gás para 13 países do bloco. Nesta quarta-feira a presidente da Comissão Europeia propôs reduzir o consumo nos horários de pico. A Casa Branca acusou Putin de usar a energia como arma. Os Estados Unidos também avaliam uma proposta de enviar ajuda militar e financeira a longo prazo aos ucranianos. O governo considera manter este auxílio por até cinco anos depois que o conflito tiver fim algo ainda sem data definida. A gente precisa fazer um rápido intervalo voltamos já antes do break bora abrir a janela ver como é que está o tempo lá fora temperatura nesse momento 27 graus nesse dia 8 de setembro a chuva ainda não vem por isso céu claro umidade relativa do ar nesse momento em 32% bem baixa hein pessoal corre aí para tomar um golinho d'água e volta para a sala que a gente volta também já já. SBT nas eleições 2022 a gente vê juntos agora uma nova apuração do Comprova o projeto que reúne 43 veículos de comunicação no combate à desinformação são enganosas as postagens sobre uma suposta pesquisa eleitoral feita por telefone que não permite o voto no candidato Jair Bolsonaro do PL de acordo com as postagens uma voz gravada pergunta se houver segundo turno entre Bolsonaro e Lula hoje em quem você votaria? ainda conforme as publicações quando a pessoa digita no teclado do telefone no número correspondente a Bolsonaro a voz diz que o voto é inválido nossa apuração concluiu essa é uma falsa pesquisa ela não tem o registro obrigatório no TSE para ser oficial é preciso seguir uma série de normas definidas pelo tribunal o que não aconteceu nesse caso de fraude a ligação parte de Rio Verde Estado de Goiás e não foi possível identificar o dono da linha que está coberto pela lei de proteção de dados na internet a fraude está sendo usada para desacreditar pesquisas de intenção de voto feitas por institutos sérios que cumprem a lei saiba que divulgar pesquisas não registradas é crime punível com detenção e multa em caso de dúvidas sobre pesquisa eleitoral você mesmo pode acessar os registros do TSE através do QR Code ou do interesse eletrônico que aparecem na tela não se deixe enganar na semana da independência do Brasil a gente vai mostrar a história de um colecionador aqui de Brasília que tem mais de 500 miniaturas de automóveis que contam um pouquinho da história do Brasil entre os exemplares o primeiro carro fabricado no país não são garagens mas servem para guardar miniaturas caixinhas de acrílico transparente são estacionamento para carrinhos de um colecionador que vive em Brasília desde a década de 90 aqueles camelôs que ficavam na W3 ficavam no Mané Garrincha que eu tomei a primeira vez que eu tive contato com miniaturas de metal um por 18 e me encantei seu Aldo é um apaixonado por miniaturas de automóveis tem em casa pelo menos 500 modelos relíquias que fazem um passeio pela história do Brasil Romizeta foi o primeiro carro fabricado no país em 1956 precursor da produção automobilística nacional ficou em linha por 5 anos 3 mil unidades do carrinho foram produzidas o Romizeta eles começaram a ficar na dúvida se era carro a porta abria na frente só tinha um banco o Juscelino Kubitschek na época de presidente do Brasil na inauguração de Brasília ele fez o percurso se não me falha a memória foi na esplanada a bordo de uma Romizeta com teto solar e essa fotografia é famosa é claro que tem miniatura de Kombi lançada em setembro de 1957 foi o veículo nacional que ficou por mais tempo em produção até dezembro de 2013 a Kombi foi o primeiro carro fabricado no Brasil com maior índice de nacionalização de produção tinha 72% de tudo do auto fabricado aqui no Brasil alguns componentes que eram importados e é reverenciado até hoje quem tem Kombi hoje em bom estado de conservação está valendo uma fortuna e a Elba também ganhou fama com amplo porta-malas nunca chegou a ser um sucesso de vendas mas traz na bagagem um fato importante sobre a história do Brasil foi um dos estopins para o impeachment do então presidente Fernando Collor em 1992 A denúncia que o carro foi comprado com um cheque fantasma ou seja complicou toda a vida e que concluiu que terminou no impeachment do presidente Collor A Brasília não fica fora da coleção do seu aldo muito menos da história automobilística do país Ela chegou em 1973 lançamento marcante para os brasileiros apaixonados por carros anos depois virou letra de música de banda famosa Na época que a Brasília chegou o Fusca era o principal modelo da Volks porém tirar o Fusquinha de linha não era uma opção e ele seguiu popular Deu muito casamento Fusca muito filho foi filho do Fusca é um cara que tem história Seu aldo não vende e nem troca as miniaturas mas tem o prazer em apresentar a coleção construída em uma linha do tempo imaginária que relaciona os anos dos automóveis a fatos históricos no Brasil memórias contadas por meio dos carros O Museu do Ipiranga foi reaberto em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil Um olhar cheio de curiosidade de quem está pisando em um museu pela primeira vez na vida 200 alunos de escolas públicas puderam comparar os quadros com o que aprenderam na aula de história Na verdade Dom Pedro não foi em cima de um cavalo ele foi em cima de uma mula porque os cavalos não aguentavam a viagem Quem trabalhou na reforma também foi convidado Eu ajudei na pintura dessas vitrines ajudei na montagem junto com o pessoal então isso hoje está sendo gratificante eu estar aqui trazendo meu filho para poder mostrar tudo isso aqui Um show de drones torna esse dia ainda mais especial Os 3.500 itens que compõem as exposições resgatam os momentos de construção do Brasil independente Aqui no museu os visitantes podem conhecer como era a sociedade do século XIX e refletir sobre as mudanças que ela sofreu ao longo de 200 anos É um espaço que nos ajuda a entender o passado e nos faz pensar no futuro Eu acho que o mais interessante é isso que os museus possibilitam essa viagem e o museu que fala da nossa própria história é muito legal As peças que montam o quebra-cabeça dos momentos que antecederam o grito do Ipiranga podem ser encontradas em vários lugares Rastros de uma jornada que teve início em 14 de agosto de 1822 quando Dom Pedro deixou a então capital do país em direção a São Paulo Dom Pedro I saiu do Rio de Janeiro acompanhado por pelo menos 10 homens Foram nove dias de viagem montado em uma mula Tudo indica segundo estudos feitos por historiadores que o então príncipe regente passou por essa estrada aqui em Mogi das Cruzes no Alto Tietê Ele veio conhecer lideranças políticas de São Paulo e as tradicionais famílias dessa região Dom Pedro já desejava que essas terras não pertencessem mais a Portugal O caminho trilhado pela comitiva de Dom Pedro ficou conhecido como Rota Imperial e agora em comemoração ao Bicentenário ganhou sinalização A bandeira com o escudo da família real portuguesa usada para recepcionar o então príncipe está guardada na sede da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes Só viam ele por desenhos gravuras e agora vendo ele pessoalmente foi uma grande honra para a vila que depois trouxe na cidade Há evidências de que Dom Pedro passou a noite com um vento da Igreja do Carmo No mesmo terreno agora existe uma escola particular A gente fica imaginando como ele é o que ele fazia onde ele ficava Eu estou andando no chão que ele pisou né cara De Mogi Dom Pedro seguiu para São Paulo A porta de entrada na época é onde fica hoje o bairro da Penha na zona leste da capital Na Basílica uma placa indica a passagem da realeza Durante a estadia na cidade Dom Pedro esteve com Domitila de Castro que se tornou sua principal amante Ele inclusive a visitou em Santos no litoral antes de proclamar a independência Ela foi uma paixão avassaladora na vida dele a ponto de ele perder completamente o estribilho O historiador Paulo Rezuti lembra que foi nesta casa que Domitila viveu após o fim do romance O solar da Marquesa no centro da capital paulista guarda símbolos desta mulher que foi muito mais que um amante exerceu um papel importante na então província de São Paulo que se tornaria a maior cidade do país Ela com essa vivência de corte vai trazer um pouco de brilho e um pouco de festas e os saraus em São Paulo ela vai movimentar essa vida social que até então era muito pacata Preservar estes marcos é manter a história viva A gente vai fazer mais uma pausa bem rápida depois a gente volta e toca o jornal direto sem parar até o fim Estamos de volta e esse alerta agora vai para todo mundo que é idoso ou que tem um idoso na família A nossa chefe de redação esses dias a dona Rosa Angélica recebeu uma mensagem de um médico que ela conhece que dizia ele falava olha eu estou perdendo mais pouquinho para o tamburete para a escada do que para a mesa de cirurgia O que esse médico quis dizer é o que a gente vai mostrar agora em imagens para você ver como é sério coloca diretor para a gente para você ver olha essa senhora por exemplo ela sobe em cima do banco parece que é para colocar um quadro na parede ou um vazinho ali na estante até aí está indo tudo bem você acha que não vai acontecer nada o banco não é tão alto a gente olha nem imagina que possa ser tão grave mas agora você vai ver olha a hora que ela sobe na pontinha do pé o banco vira e ela cai com as costas e a cabeça no chão essas imagens olha agora essa aí na cadeira essa aí foi mais ousada a cadeira vai a pessoa vai e cai no chão as quedas são a terceira causa de morte acidental de idosos a terceira coisa que mais mata os idosos e 70% das ocorrências acontecem justamente dentro de casa olha essa aí para ver que danada subiu em cima do banco depois subiu em cima do armário da cozinha óbvio que não vai olha que coitadinha a nossa produção foi se aprofundar nesse assunto e conversou com especialistas então agora a geriatra Priscila Mussi está com a gente porque ela descobriu que depois da pandemia teve um aumento de cerca de 80% nas quedas de idosos porque eles passaram a ter que fazer muitas tarefas em casa sozinhos sem ajuda de nenhum profissional de nenhum familiar e aí doutora Priscila fica complicado né porque a gente sabe que para o idoso cair não é exagero dizer é aumentar muito o risco de morrer boa tarde para a senhora bem-vinda a um jornal boa tarde Filipe boa tarde a todos exatamente a gente tem comprovado isso cada vez mais os idosos que ficaram muito presos na pandemia acabaram tendo muito mais quedas dentro de casa os lugares mais perigosos são banheiro e cozinha geralmente é muito associado a uma má iluminação a um calçado inadequado mas principalmente na pandemia a gente teve um aumento muito grande exatamente das atividades que as pessoas antes pediam para um filho fazer para o porteiro fazer acabam tendo essa audácia digamos assim né de querer fazer sozinho então some cima do banquinho pega alguma coisa lá em cima e realmente acaba caindo e se machucando com quedas muito maiores quando a gente tem uma queda da própria altura a gente geralmente tem alguma fratura tipo uma fratura de punho uma queda dessa igual a dessas idosas a gente realmente tem quedas com fraturas muito maiores a senhora pode explicar o que acontece é a cicatrização do osso do idoso que é mais difícil é uma propensão maior para a infecção por que é tão grave o osso é mais fraco do idoso então ele tem geralmente a gente fala que 60% das mulheres acima de 70 anos vão acabar tendo osteoporose e aí a gente esse osso mais frágil ele tem mais tendência quando você cai uma queda da própria altura mesmo você fazer uma fratura grande e aí essas fraturas são as complicações então o problema é que a qualidade do osso envelheceu assim como a pele envelhece assim como o cabelo assim como o coração o osso também envelhece é e não tem nada mais aliás poucas coisas são tão difíceis nessa vida do que aceitar as limitações que o tempo que a idade vão colocando na gente né doutora bom eu já fiz esse alerta aqui algumas vezes mas a senhora que é especialista talvez olhando para a nossa audiência diretamente conversando com as vovós e com os vovôs que nos acompanham eles possam acreditar mais na senhora do que em mim porque eu não adianta falar não eles continuam subindo o banco por que doutora eles não podem fazer isso então não pode realmente porque a chance de cair é muito maior a gente tem uma instabilidade postural um desequilíbrio maior então realmente a gente se arrisca muito mais e infelizmente a gente sabe que depois de uma queda dessas provavelmente a maioria dessas idosas não vai mais conseguir morar sozinha vai precisar da ajuda dos filhos vai ficar dependente algumas vão ficar acamadas não vão mais conseguir sair né dessa dessa voltar né pro estado basal de antes não conseguem mais ter a qualidade de vida do que tinha antes né de conseguir fazer tudo sozinha de conseguir ter tudo que toda essa facilidade de vida né então essa idosa por exemplo que caiu da escada provavelmente ela nunca mais vai conseguir andar então isso é muito ruim aqui em Brasília a gente ainda tem um outro problema grande que acredito em outras cidades também mas aqui são os pés de manga jabuticaba que agora nessa época que a gente tá aumentando né as frutas que tão voltando então os idosos sobem realmente pra pegar a frutinha lá em cima e se machucam mais então não pode subir peçam pra qualquer pessoa é melhor o porteiro entrar dentro de casa mesmo com risco do coronavírus do que a gente ter uma queda com uma fratura tão grande assim a gente vê muitos casos do pronto-socorro diariamente e cada vez mais esses casos nós temos certeza que poderiam ter sido evitados se a pessoa realmente tivesse cuidado melhor uma outra causa que a gente realmente orienta bastante pros filhos ficarem de olho nos remédios porque as vezes o idoso toma um remedinho a mais de dormir então fica com mais desequilíbrio e aí no dia seguinte acaba caindo e fraturando também então não levantem não subam em banquinho peça pra todo mundo ou coloquem todas as coisas importantes no andar de baixo na prateleira de baixo a sua visão pra realmente facilitar a vida muito obrigado doutora Priscila é verdade que a pandemia tem obrigado alguns idosos e idosas a fazerem essas tarefas porque eles estão sozinhos mas é verdade também que parte deles são etemosos então agora a doutora falou vocês obedeçam não dá pra ficar subindo em qualquer coisa até um quadro que você for colocar na parede se o quadro vem por cima de você aconteceu lá em casa com a minha avó hoje ela já morreu mas tadinha era início da tarde o quadro caiu por cima dela doutora ela caiu no chão não conseguiu se levantar nós voltamos tarde da noite no final da tarde pra casa ela tava lá tadinha sem beber água sem tomar remédio querendo ir ao banheiro porque não conseguia se levantar do chão então não fica nessa situação não tá meu senhor minha senhora obedece que é melhor pra nós e não dá susto na sua família obrigado doutora até a próxima beijo pra todo mundo tchau obrigado pelo convite agora nós estamos na praia foram três meses de festival três meses em todos os fins de semana o melhor da música brasileira esteve presente todos os ritmos todos os gostos todos os públicos de Planet Ramp a Marisa Monte de Matheus de Cauã Auel Chan Maer Maraís Alexandre Pires São Jorge tanta coisa com milhares de empregos gerados e sendo o maior evento lixo zero do planeta é hora de se despedir do festival na praia Katia Gomes a boa notícia é que o espaço continua aberto não é isso? boa tarde pra você Oi Malta boa tarde pra você boa tarde pra todo mundo essa é a previsão agora os sócios do grupo R2 eles vão fazer um estudo pra saber como esse espaço vai poder ser reaproveitado por toda a população e como você disse foram aí semanas ao todo até agora dez semanas de festival na praia tá indo pra décima primeira e já arrecadou uma alta 190 toneladas de alimentos e isso representa que pode alimentar 900 mil pessoas 900 mil refeições podem ser feitas com todo esse alimento que inclusive é um recorde porque no último festival na praia eles arrecadaram 161 toneladas então o festival foi um grande sucesso e eu vou conversar agora com o Francisco Nilson Moreira que ele é diretor de sustentabilidade educação e novos negócios do grupo R2 justamente pra falar sobre esses recordes que o grupo R2 bateu como por exemplo essa arrecadação de alimento vocês vão doar todos esses alimentos pra quem tá precisando não é isso? Exatamente a nossa doação vai toda pro Mesa Brasil que é a maior rede de bancos de alimentos do Brasil é um programa do Sesc no caso aqui no Sesc DF e eles tem uma ampla rede de entidades de assistência social com quem eles trabalham com quem eles se relacionam sabem exatamente quem precisa e é por meio deles que a gente faz essa doação nós não somos especialistas nisso eles são a gente repassa a doação pra quem é especialista nisso Bom, além de receber os alimentos o festival também teve uma inclusão alimentar como é que foi isso? É, a gente sempre prezou por isso pra que pessoas que tem algum tipo de restrição alimentar que elas pudessem frequentar o nosso evento ter uma experiência gastronômica melhor possível e sempre foi um objetivo nosso e agora esse ano a gente conseguiu bater o recorde de opções de boas opções pra quem tem algum tipo de restrição alimentar a gente chama isso de inclusão alimentar então é opções sem glúten sem lactose vegano veganas vegetarianas e até de baixo percentual de carboidrato Agora o festival também teve outro papel muito importante vocês bateram um recorde também de postos de trabalho mais de 50 mil É, a gente está finalizando esse cálculo no último na praia foram 37.996 postos de trabalho gerados em 2019 e esse ano nosso número já aponta que está acima de 50 mil postos de trabalho o que é recorde pra gente num momento tão delicado do ponto de vista econômico que a gente vive no Brasil e até no mundo uma iniciativa sozinha gera mais de 50 mil postos de trabalho pra gente é uma alegria muito grande poder contribuir com a cidade Agora Francisco voltando a falar sobre sustentabilidade vocês também conseguiram economizar no volume de água foram quantos? Da ordem de um milhão de litros de água e que uma pessoa precisa em média de 3 litros de água por dia 2 litros e meio a 3 litros de água por dia a gente faz uma conta e daria pra matar a sede de cerca de 300 mil pessoas por pelo menos um dia só com a água que a gente economizou aqui no Napraia pra gente também é uma alegria muito grande a gente bater a nossa meta de economia de água também aqui no Napraia E o Napraia também é conhecido pela questão do lixo vocês sempre conseguem reaproveitar qual que é o balanço que você tem? Bom, acho que notícia em primeira mão a gente conseguiu bater a nossa meta de se tornar lixo zero continuamos sendo lixo zero continuamos sendo o maior evento lixo zero do mundo batemos a nossa meta de performance de reaproveitamento de resíduos e por enquanto a gente vai melhorar ela ainda ainda temos o último fim de semana pra melhorar esse número mas por enquanto menos de 5% só do que a gente gera cerca de 4,5% do que a gente gerou de lixo aqui de fato foi pro aterro sanitário de Samambaia ou seja essas coisas ou foram reduzidas ou foram reutilizadas ou foram recicladas ou foram compostadas e viraram adubo na praia social também recebeu muita gente em situação ali de vulnerabilidade ou até crianças de escolas públicas qual que é o balanço desse número? esse ano a gente a gente recebeu aqui na praia social duas mil pessoas majoritariamente crianças de escola pública mas também vieram pessoas de entidades de assistência social de diversas localidades aqui do DF e ao total desde 2015 na praia social já recebeu agora posso falar mais de 12.500 pessoas tá certo então Francisco muito obrigado pelas informações e Malta olha depois que encerrar esse final de semana também vai ter uma ação de limpeza no lago Paranoá e também uma ação no descoberto eu volto com você obrigado Cátia certamente a gente vai acompanhar obrigado você já pensou chegar em casa depois de um dia de trabalho e antes de você descansar você pega o carregador pra recarregar o celular não a bateria da moto ou simplesmente trocar a bateria da moto pra deixá-la prontinha pro dia seguinte pois então isso pode virar realidade mais cedo do que a gente imagina e tem empresa já fabricando motos elétricas aqui no DF olha aí o futuro bem pertinho de nós pra maioria das pessoas pode ser uma novidade mas nesse shopping de Itaguatinga já é uma realidade há dois anos as motos movidas a gasolina deram espaço a essa movida a eletricidade nós substituímos todas as nossas motos a combustão por motos elétricas e por serem alugadas eu não tenho mais nenhum tipo de custo de renovação de frota de manutenção de equipamento e o custo de combustível acaba diminuindo muito a empresa escolhida pra fazer essa mudança foi uma startup que planejou projetou e fabricou as motos aqui no DF são 100% motos elétricas brasileiras tudo foi pensado pra trazer tranquilidade e nada de preocupação pra quem aderir ao serviço a gente oferece um serviço de aluguel de motos profissionais então o gerente de frota ou empresário que tem ali seu motoboy tem que fazer suas entregas ou migrar de um lugar para o outro por meio de piloto a gente tem um plano fixo por mês um valor fixo e ali tem a previsibilidade do gestor saber quanto ele vai gastar por mês naquela moto não tem oscilação de preço de gasolina preço de gasto de oficina isso tudo acaba nesse primeiro momento as motos só estão sendo alugadas para empresas já são mais de 50 rodando por aí e com um diferencial nada de ficar parada com ela esperando carregar aqui o sistema é diferente e em segundos ela já está com uma carga nova pronta para rodar e os pontos de recarga também ficam espalhados pela cidade em menos de um minuto o piloto consegue tirar a bateria que ele já usou durante a rota dele durante a manhã ou durante o dia pega uma bateria nova que está cheia coloca na moto e vai-se embora então não precisa parar para recarregar e qual a autonomia da bateria dá para rodar a quantos quilômetros hoje as baterias da origem fazem em torno de 60 quilômetros com uma carga e o custo de manter uma moto como essa no fim das contas sai menor que o de manter uma moto convencional rodando com todos os custos necessários segundo a startup o Brasil tem a maior frota de motos do ocidente são mais de 30 milhões de veículos rodando por aí ficamos atrás apenas dos países asiáticos afinal não é à toa ela é uma mão na roda principalmente para quem usa como ferramenta de trabalho e olha que a demanda tem aumentado viu e justamente por conta disso a startup brasiliense decidiu aumentar a quantidade das motos elétricas rodando já no ano que vem a expectativa é que sejam produzidas mais 5 mil a origem está trabalhando agora para poder colocar a linha de produção de alto volume funcionando lá nas ruas a partir desse ano a gente já tem unidades saindo de lá em direção a Brasília e no ano que vem a gente começa a expansão para outras cidades também então a gente vai ter motos estações de troca em outras cidades do Brasil a gente volta a falar do caso do corpo que foi encontrado ainda em chamas no porta-mala de um carro e que pode ser de Rafael Miura Monforte diretor da escola São Miguel Arcanjo em São Sebastião Vitória Melo está na delegacia à frente das investigações e tem informações para a gente Vicky é com você Felipe indo em direção em direção de direção em direção ali o carro então essas pessoas disseram que ouviram gritos e por isso acionaram a polícia bom o caso foi registrado inicialmente na 33ª delegacia e foi transferido aqui para a 10ª DP do Lago Sul de acordo com o delegado Tiago Carvalho por se tratar de homicídio nenhuma linha de investigação foi descartada sobre os boletins de ocorrência que o diretor teria registrado contra alunos da escola que a gente até comentou na minha primeira entrada o delegado informou que se trata de informações superficiais mas que tudo será apurado ainda não há previsão para sair o laudo da perícia então por enquanto o que a gente sabe é que houve um homicídio e a vítima precisa ser identificada o carro incendiado estava no nome do diretor da escola lá de São Sebastião Rafael Monteforte de 36 anos e documentos dele também foram encontrados lá próximo ao corpo então todo esse trabalho agora está nas mãos de agentes e do delegado-chefe aqui da 10ª DP do Lago Sul então a gente espera ter essa informação ainda hoje porque como é um laudo urgencial um laudo que vai ser feito vai sair de forma emergencial então a gente acredita que saia o resultado nas próximas horas Felipe é só por um milagre para a gente receber a informação de que esse corpo não seja o do diretor professor Rafael porque o corpo o carro no nome dele os documentos pessoais dele ali perto de onde o corpo foi encontrado muito triste desde já a gente manda o nosso abraço para a família ainda na torcida né para uma reviravolta e para que o pior não se concretize obrigado tá Vitória pelas informações a gente vai continuar aqui agora e você vai ver imagens do incêndio na Floresta Nacional de Brasília que já dura quatro dias uma grande equipe do corpo de bombeiros está mobilizada para atender a essa ocorrência e os militares acabaram de fazer um sobrevoo na região para monitorar o tamanho da área queimada que é de pelo menos 200 hectares para você ter a proporção do tamanho um hectare são 10 mil metros quadrados que é o tamanho oficial de um campo de futebol então são 200 campos de futebol já consumidos pelo fogo nesses últimos quatro dias de Floresta Nacional em chamas essas imagens que você vê na tela agora foram feitas há pouco no sobrevoo dos bombeiros para poder monitorar a área queimada e também para que eles possam identificar onde estão os focos mais graves do incêndio o vento e o tempo seco não colabora para a extinção do fogo então eles trabalham para que essa área seja preservada o máximo possível né gente obrigado pela sua companhia e pela sua audiência agora você fica com o horário eleitoral e aí logo em seguida tem o SBT Esportes Brasil eu tenho um tempinho para poder falar que quando você manda foto para a gente assistindo o jornal aqui no arroba Felipe na outra tv a gente tem a oportunidade de colocar a sua foto aqui na tela da tv que tem torcido então vai lá e segue inclusive dá uma moral arroba Felipe Malta TV e agora eu tenho que ficar por aqui daqui a pouquinho tem esportes tá gente tchau Música Música Música